Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de radiestesia terapêutica, onde você tem a possibilidade de tratar emocionalmente, tratamentos físicos, tratamentos de depressão, seja lá o que for que você está passando, crenças limitantes, dificuldades de prosperar, se você está atolado em dívidas e não sabe como resolver, a radiestesia terapêutica, que é a radiestesia power, ela tem muita potência em atuar nos campos sutis e normalizar aquilo que está em desequilíbrio. E hoje, em especial, eu quero falar como usar de toda essa tecnologia, de toda essa abundância de conhecimento para ajudar você, ou mesmo ajudar alguém que você conhece ou alguém da sua família. E como você faz isso? Compartilhando, né, você receber um link, né, uma mensagem com o link, você compartilha com cinco ou mais pessoas para que elas também possam assistir essas aulas e ter acesso a todos os tratamentos radiestésicos e a técnica radiônica, que é onde a gente emite os tratamentos para a pessoa que deseja ser, né, tratado. Então, a minha formação é terapeuta holística, desde 2016 eu estou estudando os caminhos do autoconhecimento, venho estudando as técnicas EFT, que até o ano passado atuava muito com a técnica EFT, mas eu sempre senti falta de algo mais, e este algo mais está exatamente nesta técnica, que é solucionar as questões energéticas dos corpos sutis, mesmo que eu não saiba qual é a causa. Porém, dentro da radiestesia, é onde nós detectamos as energias e os campos, né, nas vibrações onde que está uma desarmonia, e por isso pode ser tratado. Deixa eu te mostrar o pêndulo, tá? Através dos pêndulos, através do pêndulo, é onde nós fazemos a leitura energética, né, da pessoa que está precisando de um tratamento, da pessoa que quer fazer um tratamento para prosperidade, pessoa que tem dificuldades de guardar dinheiro, até mesmo questões de depressão. Essa técnica, ela pode atuar no corpo físico, mental e emocional. E por quê, né? Você recebeu várias aulas desde este momento em que você está assistindo aqui, as aulas anteriores é para preparar você, é para você entender o que é radiestesia, o que é a aura, o que é radiônica, né, como que funciona o tratamento radiônico, como que funciona, né, as desarmonizações, como harmonizar a aura, né, o porquê das cores da aura, quando está em desequilíbrio, né, também desequilibra a sua saúde, né, é onde você fica com o campo aberto e pega energias negativas de pessoas, de lugares, né, e até mesmo, né, quando você está com a aura fechada, você está mais protegido e não é qualquer coisa que vai entrar no seu campo vibracional, ou seja, a aura, né, é uma, um, é um campo de luz que está bem ao lado do seu corpo, que pode se expandir até um metro de largura, porém, muitas vezes, com os problemas emocionais, com as doenças, né, com estresse, ansiedade, esta aura, ela encolhe a ponto de ficar muito pequena e não está te protegendo, e é por isso que em alguns lugares que você vai, você se sente mal, você pega energia, né, de outras pessoas. Todos nós somos pessoas energéticas, nós podemos sentir, né, através desta aura, os lugares que nós frequentamos, e é por isso que você detecta um ambiente que está positivo de um ambiente que esteja negativo. Através da aura, que é o seu corpo sutil, é que você percebe isso e traz uma informação para você. Então, através da informação, que existem todas as coisas, como uma planta tem uma informação, pessoas tem uma informação, a casa tem uma informação, um carro tem uma informação, tudo no campo vibracional, ou seja, nos campos sutis. Antes de se tornarem físicos, já eram campos espirituais. Antes de produzir um carro, por exemplo, ele já existia no plano mental, no plano emocional, já existia, né, em algum lugar, e aí depois ele foi materializado através da tecnologia. Então, nós usamos a técnica radiônica para tratar sintomas, né, uma enxaqueca, de repente, né, você tem uma bronquite, uma renite, e pode ser, sim, causado por sistema de desequilíbrio emocional. Você pode passar por alergias, problemas de vícios, questões ligadas ao intestino preso, questões ligadas à mioma, né, os problemas de coluna, pelo qual eu já tenho passado por isso e estou tratando. Então, muitas coisas que podem estar instaladas no seu corpo físico, pode, primeiro, vir do campo emocional, no mental, e se instalar no corpo físico. É por isso que é importante tratar os corpos sutis, aura, os chakras, né, fechar a aura e expandir para que você fique protegido. Até aqui, você tá entendendo? Então, eu gostaria de saber de que cidade você está assistindo, né, de que lugar, se você estiver no YouTube, coloca ali, né, nos comentários, né, o que que você achou desta série até o momento. E através dessa técnica da radiestesia power, é que eu vou disponibilizar, tá, uma vaga pra você que deseja se tratar, que deseja limpar crenças, tratar os corpos sutis, emocional. De repente, você tem alguém da família sofrendo com vício, né, sofrendo com alguma dificuldade. De repente, a energia da sua casa está muito pesada. De repente, você quer trocar de cargo lá no seu trabalho, ou a energia do seu trabalho, né, está muito pesada, tá difícil, né, a ponto de você querer até pedir a conta. Pois é, podemos harmonizar todos os campos. Todos esses campos emocional, o mental, harmonização da casa, harmonização, né, de si mesmo, harmonizar a saúde e harmonização também de relacionamentos. Caso eu, né, esqueci alguma coisa, claro, que no decorrer de todas essas aulas, você vai compreender que todas as partes podem ser harmonizadas com a técnica da radiestesia power. E eu, como terapeuta, eu, sim, que farei o análise, é eu que vou fazer o análise destas energias, né, aonde está em desequilíbrio a saúde, aonde, né, a parte mental está afetando o corpo físico e poder, né, através dos gráficos, atuar um tratamento específico. Mas agora, presta atenção. Os tratamentos não são iguais para todas as pessoas. Cada pessoa vai passar por uma análise através dos gráficos, deixa eu pegar aqui, através dos biômetros, tá? Os biômetros, né, tem aqui o biômetro de horas, de tempo, né, aqui que a gente vai saber quanto tempo vai levar o tratamento, né, temos também os biômetros, né, aqui, deixa eu só ver, aqui os biômetros dos chakras, né, é aqui, através daqui que a gente consulta, pesquisa, né, quais são os níveis de desequilíbrio, quais são a porcentagem de desequilíbrio de cada chakra que você possui. Independente de você saber, né, dos chakras e auras, eles existem, tá? Eles existem desde muito tempo e é uma coisa que você pode pesquisar, tá? Aqui, né, é o biômetro da aura, tá? O biômetro é exatamente, é onde nós vamos detectar, tá? Com o pêndulo, o pêndulo nada mais é do que um instrumento, né, ó, um instrumento de madeira, tá? E é através de mim, é através de mim, é através do universo, ele passa a energia por mim e passa pelo pêndulo. E aí, ele vai mostrar as porcentagens de desequilíbrio, quais partes do corpo está em desequilíbrio e não é nada mágico ou adivinhação. Uma coisa muito importante de você saber é que a radiestesia ou radiônica não é religião, ela é uma técnica de tratamento, ela é uma tecnologia, né, que vem de anos e anos, mais de 100 anos, cada vez mais sendo analisada e cada vez mais sendo atualizada, né, de forma que simplificou os métodos para tratamento também da saúde. Já que na radiestesia poderia tratar com plantas, encontrar plantas para tratamento, poderia encontrar água, poderia encontrar pessoas, como já foi falado nos vídeos anteriores. Também foi desenvolvido como tratar a saúde e por que não tratar a saúde também com a radiestesia e os gráficos radiônicos que vão emitir energia. O motivo dessa série é preparar você para quem deseja fazer esses tratamentos, se harmonizar, áreas da sua vida, né, quantas você necessitar e também, né, poder compartilhar esse vídeo para mais pessoas que provavelmente estão precisando. Raramente, raramente, você vai conseguir, eu vou conseguir fazer uma análise de alguém que não tenha nenhum desequilíbrio. É praticamente impossível. Praticamente 99% das pessoas já vão precisar de tratamento, vão precisar normalizar chakras, aura, vai precisar equilibrar pensamentos, emoções, limpar esses campos, para que a sua vida comece a fluir. Nós sabemos que passamos por momentos, né, de muitos turbulências, né, na nossa vida, né, na nossa família, no trabalho. E quando você está harmonizado, você consegue lidar com as situações de forma mais clara, de forma mais calma, sem que todo esse emaranhamento venha desequilibrar você, deixar você com depressão, deixar você caído, ou mesmo sem encontrar a solução. A diferença de uma pessoa harmonizada para uma pessoa que não está harmonizada é a definição do seu poder mental, emocional e espiritual. é o poder da capacidade de solucionar as coisas que você precisa no seu dia a dia. E é por isso que quanto mais você entender como essas técnicas funcionam e como você pode beneficiar delas, é aí que você realmente está pelo menos uns 10 passos à frente, uns 10 degraus à frente de todas as outras pessoas. Porque sim, só o autoconhecimento pode libertar. Sabendo que existe muitas pessoas com depressão, é possível tratar? Sim. Ah, mas trata em quanto tempo? Depressão são doenças já consideradas crônicas, como mioma, um problema do pulmão, um problema urinário, um problema na bexiga, tudo já está instalado no corpo físico. Tudo que está instalado no corpo físico já atravessou as barreiras do emocional, do espiritual, da aura, dos campos mental, já atravessou todas as barreiras. Isso você entende lá na aula de aura. Então, sabendo disso, você já sabe que instalou no seu corpo físico uma certa doença, um certo desequilíbrio de saúde, às vezes, ainda não aparece nos exames, porque as doenças psicossomáticas é uma somatização de sentimentos e emoções negativas que vão se acumulando. E instale em alguma parte do seu corpo, por exemplo, uma dor de estômago, uma gastrite, úlcera nervosa, você já deve ter ouvido falar muito nisso. Mas aí, às vezes, você tem uma dor de estômago e você faz exame. Aí você não consegue encontrar, porque o médico disse que não tem nada. Só que, o seu corpo, ele já está avisando que há um desequilíbrio naquele órgão. E aí é onde entra a radiestesia terapêutica, a radiestesia power, tem uma grande potência para detectar as energias e desarmonias desses órgãos, para harmonizar. Ou seja, trazer de uma frequência que está baixa para uma frequência mais elevada que é a frequência da saúde. É isso que a radiestesia vai fazer por você. A questão é que nós temos um caminho para escolher sair dessa matriz, sair desse emaranhamento que a gente está vivendo, confusão mental, relacionamentos que não dá certo, financeiro que não dá certo, tudo o que você precisar de harmonizar nessas áreas é possível. É harmonizar essas energias que vai dar um novo caminho para você. Então, resumindo, para que a sua vida ande de forma positiva, para que você tenha poder pessoal, para que você tenha clareza mental, melhore os seus pensamentos, melhore o sono, melhore todos os seus hormônios do corpo, é necessário passar por uma harmonização, como você pode usufruir dessas técnicas a seu favor. A questão, no momento, agora, é passar para o entendimento de como isso funciona, como você se beneficia de todas essas técnicas. Dependendo da doença, dependendo do quadro clínico, dependendo do problema que você já tem, como o câncer, como uma gastrite, como a insônia profunda, insônia de longo prazo, problema da coluna e outras coisas, pode levar até seis meses esse tratamento. Por quê? Porque existem várias coisas a ser tratado, né? Campo mental, emocional, harmonização das dauras, corpos sutis, também precisa tratar, às vezes, sistema nervoso, tratar o sistema de hormônios, para que normalize esses hormônios, de repente, a pessoa emagrece demais, engorda demais, pode estar ligado com os hormônios. Também é possível, né? Emagrecer através da técnica da radiestesia. Para isso, precisa fazer análise. O análise de quais hormônios estão em desequilíbrio. Tem que acelerar o metabolismo. De repente, o metabolismo muito lento faz com que você retenha. Também precisa analisar as glândulas, né? Aqui da tireoide, porque, às vezes, o problema da tireoide também pode alterar no peso de uma pessoa. Os estados de ansiedade, depressão, todos esses problemas podem ser normalizados e tratados com a radiestesia palma. Então, imagina uma pessoa que sofre de depressão crônica, de ansiedade. Precisa preparar esse campo. Primeiro, né? Fazer o primeiro tratamento. No segundo mês, vai repetir o tratamento. No terceiro, e vai fazendo uma análise de qual a porcentagem, né? Que você teve de melhora durante esse período. Caso ainda não esteja 100% harmonizado, esse tratamento pode levar até seis meses. Mas, não é pra todos. Vai depender de uma análise e de cada tratamento, um após o outro, para estabilizar, né? E normalizar. E sair daquele quadro. Sair desse estado de vibração pra um alto, né? Pra um estado de saúde. Uma pessoa que, emocionalmente, não está tão bem, né? Tá com depressão, sente tristeza, sente vontade de chorar, precisa fazer um tratamento mais intenso. De uma vez por mês, aplicar o tratamento, repetir ele, até que resolva o problema por completo. Também tem o caso, né? De, vamos dizer assim, criança. Criança também pode passar por uma harmonização. Digamos que a criança tem um autismo, tem uma certa deficiência ali nessa, em alguma parte, né? Da sua mente. Às vezes não é físico, mas é mental. E aí, essa síndrome pode estar desarmonizando, fazendo, criando muito estresse, muita ansiedade, muita raiva, muita agitação. Então, é também indicado passar por uma harmonização. As crianças devem passar também por harmonizações. Pode fazer em gestantes, em idoso, qualquer pessoa, né? Pode passar. Inclusive, os animais podem passar por harmonizações, né? pela radiestesia terapêutica. Em casos, assim, muito crônico da pessoa, né? Querer até, né? Atacar a sua própria vida, aí precisa de um cuidado maior de cada 15 dias, né? E tá cuidando aí da parte espiritual dessa pessoa. Então, um problema que você pode estar vivendo aí, um problema da coluna, por exemplo, né? que esse é o meu caso. Já fui fazer outros tratamentos, outras terapias, né? E aí ainda não tive totalmente os resultados. Porém, o meu tratamento ainda está em andamento e mais pra frente eu venho contar pra vocês como foi o resultado. Então, se você que tá interessado em receber um tratamento da radiestesia power terapêutica, eu gostaria de saber se você está entendendo até aqui, se está ficando claro pra você. Ah, agora sim, veio uma questão que talvez você queira perguntar pra mim. Mas, Rosana, essas terapias é presencial? Não. A terapia energética ela é 100% online e feito à distância. Não importa se você mora como o meu vizinho ou se você estiver morando no Japão ou nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte do mundo. Essas, esses tratamentos funcionam totalmente à distância. Por quê? Porque é informação, tá? Através do gráfico nós vamos trazer a informação da pessoa ser tratada através do nome completo, data de nascimento. Vai fazer a harmonização da casa? Precisa, né? Ou a foto da casa ou, né? O endereço completo da casa. Essa é a informação. E aí, o gráfico vai tratar de buscar essas informações para fazer as leituras energéticas através do pêndulo. E com os gráficos radiônicos é que vai fazer o tratamento para enviar determinada frequência a qual você vai estar necessitando receber. É assim que funciona o tratamento. Eu espero que tenha ficado claro até aqui. Então, é importante que você assista sempre todas as aulas até o final para entender tudo, tudo e ficar sem nenhuma dúvida. Então, digamos que você contrata uma harmonização de si mesmo e uma harmonização financeira. Só que a gente está ali no processo de tratamento ainda. Pode levar 20 dias, pode levar 30 dias, vai depender de quanto tempo dentro da análise é que vamos saber. Não é eu que determino quantos dias o tratamento fica pronto. Assim como harmonizar a si mesmo, também é a leitura pelos gráficos. É ali que a gente vai saber no biômetro quanto tempo vai atuar o tratamento para a sua energia. Os tratamentos são totalmente individuais e não se complementam fazendo de uma forma para todas as pessoas iguais. É por isso que o tratamento é totalmente individual. É uma leitura exclusiva para você, uma pesquisa exclusiva somente para você. Digamos que você quer fazer uma harmonização de relacionamento. o que é importante você saber. Agora, presta atenção. Digamos que você está em desarmonia no seu lar, está com desarmonia financeira, sente que a sua casa está com energia ruim, de repente você mora numa casa própria ou uma casa de aluguel e desde que você entrou ali parece que as coisas não andam, não vai para frente, parece brigas, confusão, parece que um fala e o outro não entende. Isso é uma desarmonia. Então, digamos que você contratou para fazer a harmonização. Você precisa consultar o seu cônjuge se ele aceita ou ela aceita fazer o tratamento. Tem que ter o consentimento das duas pessoas. Caso uma das pessoas não aceite fazer ai, não sei o que é isso, eu não quero saber, ai, eu não acredito nessas coisas, está tudo bem. Você vai fazer a harmonização de relacionamento para você, tá? Porque a partir das suas mudanças energéticas, de forma inconsciente, ela vai atuar no campo da outra pessoa que também trará mudanças para ela também e que você pode usufruir dessas técnicas para si mesmo ou para ajudar outras pessoas. Lembrando que cada harmonização atua no corpo físico, mental, espiritual do ser até 90 dias, tá? Então, por mais que termine o tratamento, de repente, nos primeiros 30 dias você não sentiu mudanças. Talvez nos primeiros dois meses você não sentiu mudanças, mas lá no terceiro mês você começa a sentir mudanças. E dependendo a pessoa, se ela já passou por harmonizações, se ela já passou por reiki, limpeza espiritual, ela vai conseguir um resultado mais rápido do que aquelas que nunca fizeram tratamento energético, nunca fez uma terapia, nunca fez uma psicologia. Então, tudo isso vai interferir sim no tempo de colher, de fazer a colheita, né? Dos frutos colhidos destas harmonizações. Então, precisa fazer a limpeza energética de você, do seu comércio, né? Da sua casa, e aí fazer, né? É uma materialização pra essa parte financeira acontecer. E aí, esse gráfico, ele não tem prazo, ele vai ficar montado até que conclua, né? Os resultados. os resultados. Então, o meu papel aqui é te oferecer esses tratamentos pra que você possa se harmonizar. Porque o momento em que você contrata uma harmonização, um tratamento pra sua casa, pro seu comércio, né? Um tratamento de saúde, requer tempo. Tempo do terapeuta, tempo pra harmonizar, pra pesquisar, pra verificar se o tratamento está harmonizado, pra verificar, né? se o seu tratamento, né? Com a porcentagem que ele já reduziu da primeira sessão pra segunda, pra terceira, dependendo do estado crônico daquilo que você quer tratar. Pra fazer a harmonização pra si mesmo, seu corpo físico, ele é bem rápido, em menos de sete dias. Agora, tratamentos de saúde, tratamentos da casa, do comércio, materialização, tudo demora bem mais e só vamos saber dentro da pesquisa pelo biômetro. É ali que a gente vai saber quanto tempo o tratamento vai atuar. Eu espero que tenha ficado claro por aqui. Também quero te convidar pra se inscrever no canal Rosana Online, tá? No YouTube e acompanhar. Lá tem meditações gratuitas, tá? De limpeza emocional, materialização, né? Ativação da frequência vibracional e é tudo gratuito. E você pode se beneficiar dessas técnicas. Então, te vejo no próximo vídeo e até breve.